Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essa cama Juro que o CZ te ama Me chama, me chama, vou Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrado em vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essa cama Juro que o CZ te ama Me chama, me chama, vou Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrado em vagabundo Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto